olá pessoal Adriano pedras preciosas então hoje eu quero mostrar para vocês eu tenho um vídeo muita gente ainda fica mandando pedra para mim isso aqui serve de forma para diamante coisa e tal eu tenho um vídeo só não coloquei no começo coloquei curso mas aí é como é de graça pessoal não né então tem um vídeo de quase meia hora lá tá escrito quais as pedras que você pode encontrar o diamante é o que significa isso daí eu coloquei assim porque é bem simples porque se complicar demais não não via então é sobre os satélites de diamante como você achar esse satélite é qual o tipo de satélite aonde qual a continha o que que é qual a região como que é do um lado como que é do outro aí o pessoal já aprenderam bastante e é uma especialidade minha diamante eu tenho trabalhado muito tempo com diamante né eu já peguei diamante grande já na época só que eu era solteiro e depois eu parei muito tempo que no ouro que em outras minerais de conforme o Brasil os cara forma é 30 anos 30 anos de experiência mas não é 30 anos só focado senão tava milionário é porque teve altos anos embaixo o Brasil parou cinco anos de mexer não podia mais dizer é outras outras vezes você vai no local de repente você perde tudo que você tem porque o governo não libera para trabalhar aí o que acontece o brasileiro quer trabalhar mas ele não tô falando mas só que a política tem a ver com tudo que você faz no Brasil eu não gosto de mexer com esse canal de jeito nenhum só que não tô compondo esse governo é todos é o que acontece é proíbe aí o proibiu então proibiu pessoal vou levar escondido vai escondido embora não vai sobrar nada para nós se liberasse uma facilidade de um povo trabalhar o Brasil arrecadaria mais porque diamante é uma pedra mais cara do mundo e gera serviços gera imposto não só para os garimpeiros não só para a lapidação nem para quem tem joia ele circula dinheiro entra mais bom para o país e que desde fábrica de imóveis e é celular o que que for o pouquinho de grana que entra para o país melhor então hoje eu vou falar sobre o DNA do diamante que muitas pessoas não sabe o que é um DNA de diamante é cada região existe uma qualidade de diamante tem cara pensa assim ah eu vou pegar esse diamante aqui de Minas Gerais eu vou levar lá no Mato Grosso e vou documentar ele lá não é assim não é não tem eu vou explicar para vocês aí é você não tem como fazer isso aí aqui em Rondônia não há documentação de diamante ainda nós estamos trabalhando para isso tá bom então vamos lá para o o vídeo que eu vou explicar é foto alguns vídeos porque eu não tenho esses aí o pessoal que mandaram para mim há muito tempo tem diamante da África e vai rolando o WhatsApp e cai no meu celular é uma maneira de eu facilitar para você e também para você não cair não enroscada porque esses dias agora aqui eu fiquei sabendo pelo site foi preso um cara com quatrocentos e setenta pedras de diamante só que eu quando é todas essas pedras de ouro toneladas de ouro aí que já foi preso eu nunca vi um leilão não sei onde vai parar isso aí se vai para a União pronto a fiscalização faz apreende e entrega lá né isso aí é porque o fiscal tá ali é para fiscalizar mesmo se tiver irregular se lascou então é o que acontece é só que que se tivesse legal acabasse com essa burocracia era muito mais fácil para a gente porque você trabalhava mais legal vendia mais dinheiro entra aí entra o que o cara vai comprar geladeira vai circulando e circula grana é assim que funciona nos grandes países envolvidos tá bom então vamos lá para o vídeo então a qualidade aqui porque esses vídeos não são meus então eu não posso fazer nada eu não tenho assim diamante para guardar isso aqui é do lado Amazonas cara colocou uma caneta para sempre coloca alguma coisa para identificar o tamanho aqui ó do Amazonas também do Amazonas é considerado brum meio amarelo meio cor de bronze então é cada local é uma qualidade de diamante a dureza é a mesma e tem uma diferença diferença também na lapidação a dureza é 10 mas tem diamante que é mais duro para lapidar esse daqui ó já de Juína Mato Grosso isso aqui tem uma região ali que é documentada esse aqui é do Mato Grosso ao tipo da casca do diamante para você ver é a qualidade só que é boa tudo pedra boa olha aqui que legal esse diamante diamante aqui esse diamante também é de Rondônia de outra região só que passaram para mim as fotos não é minha não é meu é olha a qualidade do diamante para você ver o DNA dele todos eles têm um DNA então cada região é diferente não adianta a pessoa achar que vai para um local e fala não vou lá pega um documento que você vai se lascar com documento e tudo não é muito difícil isso aí mas há uma brecha depois eu vou falar aqui também apagadão também mas esse vídeo é mais é para explicar ou é sobre assim é isso aqui é da África esse também é da África ao tipo de amor da só foto ficou ruim olha coisa mais linda esse é um branco gelo mesmo uma pedra dessa aí Deus livre vale um dinheirão outra qualidade de diamante da África como é diferente aqui do Brasil ó da África também ali ó sei lá tem alguns milhões aqui na mão desse cara aqui ó mulher não sei olha aqui ó esse é de Rondônia mas é top esse é da África também muito bom esses diamantes esse é de Minas Gerais esse de Minas vocês vão dar uma reparada agora olha bem ali no canto direito ali três pirâmides eu vou falar sobre essas pirâmides aí que são os carimbos dos diamantes vocês quem quer entrar no ramo quem quer aprender você vai aprender agora então pessoal todo diamante tem um carimbo nele isso aí é só para quem tem prática mesmo só dá para ver através de uma lupa dessa de no máximo quinze a trinta que aumenta de quinze a trinta vezes então vou fazer aqui ó a fazer fase de conta porque eu nem aparelho que eu não dá para filmar vamos supor que esse diamante é um uma esfera aqui ó uma bola né e ele dá sempre uns uma esquina meio amassada tipo chumba amassado né ele não dá certinho uma espera então vamos lá aí algum local ele vai ter um carimbo bem pequenininho você só vai ver na lupa tá então ele vai ter ou uma pirâmide pode ter três pirâmides juntos assim ele pode dar o outro diamante uma pirâmide grande uma pirâmide zinha para cá é pode dar com duas pirâmides essa pirâmide ele pode ser para cima ou geralmente ele é um carimbo para baixo dentro do diamante algum cantinho aqui ele vai ter esse carinho natural é outro tipo de ele pode dar um olho se olha o olho no olho assim mesmo e dentro dentro desse olho ele pode dar uma pirâmide larguecida é assim e pode dar de três a quatro a cinco seis pirâmides é o carimbo que tem dentro de um diamante outro ele pode dar esse formato aqui ó um pouquinho assim 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 e ele vai se formando a vez tem um carimbo desse reto ele perfeito se ele for todo torto o diamante também é ruim e ele pode dar assim e pode dar acompanhando assim ó ó é vários ele pode dar ressaltado muito raro mas ele dá esse carimbinho para dentro e pode dar três pirâmide e pode dar três pirâmide ou duas ou três pirâmides assim uma pirâmide duas pirâmides três pirâmides e cada pirâmide zinha dessa pode ter outra pirâmide zinha de cabeça para baixo né ou vice-versa ele pode dar é os carimbos que vem no diamante natural ele pode dar esse formato aqui ó esse carimbo não está perfeito porque tem que fazer pressa isso aqui com ele pode dar dentro dois ou três coisas desse aqui ó do mesmo jeito então é esses são os carimbos alguns tipos de carimbo que tem no diamante normal pode dar meia lua meia lua meia lua duas meia lua três meia lua pode dar uma pirâmide pra cima pequenininha isso aqui ó e pode dar um diamante muito raro a vez um diamante quadrado só que ele é quadrado mas assim a forma dele quadrada ele pode dar três bolinha em forma de pirâmide e se você olhar com um aparelho bom cada bolinha desse dessa tem uma pirâmide zinha dentro ou o negócio desse aqui então são mais ou menos assim os carimbos que vem a cada diamante só que é tão pequeno algum local você vai ver isso somente com a lupa olha isso aí é poucas pessoas que sabem disso daí é só perito em diamantes mesmo a outro tipo de diamante também é o mesmo é o mesmo mesmo a foto então se você reparar quem é perito olha esse aqui ele vai descobrir esse aqui é de minas gerais formato do diamante e lá dá muita pedrona assim quadrado principalmente na região de coromandel ali é danado pra achar pedra grande demora pra achar mas quando acha e todo diamante pra você lapidar ó tem um dia é o certificado do diamante desde o cálculo da lapidação tudo que você fez ali é tipo o documento do diamante é o passaporte dele é o documento pra poder levar pra fora então aquele lá se tornou nesse daqui ó só que é foto que o pessoal envia pra mim então não sou eu que filmei esses são os vídeos de diamante de rondônia de outra região tudo misturado brum esse é filé esse aqui eu fui no mato grosso pra avaliar na época pro pessoal lá é diamante acho que tinha documento é me chamaram só pra avaliar pra eles filé que pedra linda ó olha o formato dela essa aqui é filmei no celularzinho muito ruim na época também mas aqui eu tava passando pra outra pessoa mas como tinha documento eu fui atrás eu tenho muitos vídeos de diamante só que nunca expliquei sobre dna do diamante de pochorel é um de juíno é outro de juíno tem uns 4 5 dna diferente da própria região do ruso é um do suruí é outro lá do pacarras novos é outro tipo mesmo que seja 6 peão pionado do jeito que for ele ele dá diferença da áfrica pra cá pra minas gerais é totalmente diferente essa aqui é uma pedrinha acho que diz 6.80 na época 6 peão um balãozinho só que não deu pra filmar direito porque o celular não era meu o cara que filmou ali que era pra pra analisar olhar aí eu aproveitei e joguei aqui esses são diamantes daqui de rondônia também outra qualidade olha o tipo olha a pedra isso é uma pedra amarela esses mais escuro no meio ali é chamado de boro existe boro que mais pra frente eu vou falar sobre boro boro é um diamante indústria mas só que tem como você um boro muito grande e há muita possibilidade de você achar diamante dentro dele outro diamante um diamante você pode achar outro diamante dentro do outro que legal aqui ó da região isso aqui foi passado pra mim pelo whatsapp essas coiseiras assim aí um passo outro passo outro passo o cara que curte meu canal acaba mandando igual esses da África é gente que curte meu canal lá na África Moçambique Angola essa aqui é uma pedra também de Minas Gerais é quebrada o que acontece como ela é trincada aí no mínimo o pessoal quebrou o que acharam aonde tinha aquele DNAzinho o carimbo e tiraram o carimbo do diamante aí fica difícil do cara saber da onde que é só que é uma pedra boa parece que um quarto gente mas isso aí é a coisa mais dura que existe peço para você se inscrever no meu canal compartilhar esses vídeos para os seus amigos para ajudar o canal do Adriano se levantar mais muito obrigado por participar eu só tenho a agradecer a vocês e lasca o dedo no joinha naquele naquela mãozinha lá no joinha lá para ajudar o Adriano para você receber a notificação se só olhar e ser inscrito você não recebe a notificação é assim que funciona por isso que a gente pede para poder receber a hora que eu fizer e você saber que eu mandei ou quando vou fazer live ao vivo um abraço muito obrigado pessoal 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 pessoal Tchau, tchau.